É mais uma pra falar de amor Sucesso do Mano Valter Estourou menino! Vamos cantar minha paraíba, vem! Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, eu estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Tô medo de amar sem pensar em despedida O amor que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, eu estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Vem cantar aqui ó Quero viver com você pro resto da minha vida Pro medo de amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Isso é forró bacana menino Sucesso do Mano Valter Abraçar meu amigo Rui Para Salzinho Lá de Pedrolina Da Copa e Aventos Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Eu sei que vou te amar